Oi Pombogira, Pombogira e Mojubá. Hoje é dia 16 de outubro de 2024, essa simpatia do sêmen da pessoa amada. Vamos pensar que vocês transaram e você conseguiu recolher o sêmen da pessoa, tá? Então o sêmen você vai colocar em cima de uma folha, onde você vai pegar um pedaço de papel e vai escrever o nome da pessoa uma vez e o seu sete vezes por cima do nome dele. Você vai escrever com uma caneta vermelha, vai colocar aqui. Logo depois você vai dobrar, vai fazer um pacote com essa folha. Tem alguma folha específica? Quem me ensinou foi dona pequena, uma senhora que tinha um centro de magias perto da minha casa. E é uma simpatia que eu aprendi há muitos e muitos anos. E ela assim me disse que aquela folha que quando você passasse embaixo de uma árvore grande, bonita, frondosa, você sentisse energia. Você tem que pegar uma folha, vá perto de um lugar que tem árvores com folhas grandes e veja no chão ou no galho, alguma que te chame a atenção. coloque aqui e ofereça para a Pombogira menina da estrada. Pombogira menina da estrada. Você vai pegar uma fita e vai colocar aqui, vai amarrar com essa fita. E aí você vai pedir a Pombogira menina da estrada que amarre essa pessoa, que traga essa pessoa perto de você, carinhoso, carinhosa, presente, com muito desejo, que não falte por você o prazer e tenha por você um carinho especial. Aí você vai mentalizar. Faz um pacotinho assim. A vela da Pombogira é uma vela vermelha. Dona pequena me ensinou a fazer para a Pombogira menina da estrada com vela rosa. Ela falava que nessa vida os saberes da magia têm os seus porquês. E eu aprendi com os meus mais velhos a não questionar os ensinamentos. Ela sabia que vela de Pombogira era vermelha. Mas ela disse, a Pombogira menina da estrada tem mistérios que só ela tem. Faça essa magia com vela rosa. E é o que eu estou fazendo. Deixe cair nove gotas dessa vela em cima dessa folha. Selando o seu pedido. Aí você mentaliza o que você quer. Doce, carinhoso. Ah, ele tem uma outra. Que largue a outra e venha para você. Ah, que ele me visite. Abra carteira. Seja comigo. Cada um vai pedir de um jeito. Que volte. Ah, pai Francisco, nós estamos separados. Mas de vez em quando ele vem aqui e a gente fica junto e tal. Recolhe o sêmen. Cada pessoa tem a sua forma de recolher o sêmen. Não sou eu que vou ensinar aqui. Deixa a vela terminar de queimar. E quando estiver queimando você vai pedindo a convogia, a menina da estrada que trabalhe. Que vá buscar. Que aumente o tesão. Que aumente o desejo. Que ele sinta a sua voz e fique feliz. Que ele lembre dos seus beijos e se sinta atraído. Querendo mais. Querendo estar com você. Que as suas palavras saiam. Cheguem doce aos ouvidos dele. Sabe? É isso que você vai pedir. É isso que você vai pedir. Se você puder. Vou te ensinar um complemento aqui. Se você puder. Enquanto você faz essa magia. É muito interessante. Porque a gente vai fazendo as coisas. E os guias vão mostrando para a gente. No decorrer da magia. Eu estou falando de mim. Eu, pai Francisco Borges. Eu tenho 37 anos de desenvolvimento espiritual. Então eu tenho uma corrente. Forte aqui. Você vai pegar. Aqui. Um sabonete. Enquanto você está fazendo. Fez? Deixa aqui. Agora você vai pegar um sabonete. E vai colocar. Aqui é uma fita vermelha. Aqui vai ser uma fita rosa. Na energia da pombogira menina da estrada. E aí você vai deixar do lado. Porque esse sabonete. Para intensificar essa magia aqui. Você pode fazer só isso. Se você quiser. Mas se você quiser ganhar mais força. Deixa e consaga um sabonete do lado. Porque aí durante sete dias. Você faz isso aqui. Isso aqui você vai deixar dentro da sua casa. Enquanto a vela estiver queimando. Queimou. Você pode levar. E deixar. Aos pés de uma árvore. Ou enterrar. Aos pés de uma árvore. Bem bonita. Ou um canteiro de flores. Bem bonito. Ponto. Ah. É assim. É assim que eu aprendi. Não queira mudar essa simpatia. Porque é assim que eu sei que dá certo. Aí. Com uma fita rosa. Você embrulha aqui. Deixe do lado. Durante sete dias. Sete dias. A partir do momento que queima. A vela. Você vai se banhar. Com esse sabonete. Que você está consagrando. Enquanto faz isso. Pedindo a pombogira. Menina da estrada. Que adoce essa pessoa. Que faça com que ele sinta seu cheiro. Ela sinta seu cheiro. Que onde quer que ele esteja. Ou ela esteja. Venha te procurar. Doce. Carinhoso. Presente. 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 Que queira estar com você. Que não tenha olhos para mais ninguém. Que não funcione com mais ninguém. É com você. Ok? Gostou? Usa durante sete dias. Se sobrar depois de sete dias. Você vai no mesmo lugar que você enterrou. Ou deixou aos pés da árvore. E deixa o sabonete. Sozinho lá. Sobra do sabonete. Você pode tomar quantos banhos você quiser no dia. Mentalizando ele vindo te procurar. Tudo bem? Porém. Não pode usar o sabonete no oitavo. A partir do sétimo dia. Usa até o sétimo dia. No oitavo dia. Já tem que estar lá no pé da árvore. Porque isso aqui é da pombogira. Ela só te emprestou. Para você ficar mais encantador. Ou encantadora. Serve para homens também. Homens fazendo para mulheres. E homens fazendo para homens. Mulheres fazendo para homens. E mulheres fazendo para mulheres. Isso é para todo mundo. Você gostou direitinho? Gostou mesmo? Quando você for levar esse sabonete. E colocar lá os pés. Não é aqui não. Na hora de levar o sabonete. Você vai levar uma... Está vendo isso aqui? Fita vermelha. E você vai colocar onde? Mentaliza. Imagina que isso aqui é o caule da árvore. O tronco da árvore. Você coloca assim. E dá sete nós. Uma quantidade de fita que dê para dar. Envolve a árvore. E dá sete nós. Mentalizando essa pessoa presa a você. Carinhoso contigo. Ó gente. Era uma simpatia mais simples. E aí a espiritualidade vai falando comigo. Eu ensino. Por quê? Porque eu tenho essa vibração com ela. Gostou? Quero te contar uma coisa gente. Quero te contar uma coisa. As minhas consultas estão em promoção até o dia 22 de outubro. De 452 por apenas 200 reais. Você vai deixar de pagar na minha consulta 452 reais. Para pagar apenas 200 reais. E se fizer trabalho comigo após a consulta realizada. Os 200 reais que pagou na consulta. Você pode reverter como pagamento parcial. do trabalho. Legal isso, né? Chama no WhatsApp. 11-9-59-20-42-15. 11-9-59-20-42-15. Se você está aí precisão de ajuda. Eu sou pai Francisco Borges. Jogo Múzios. Tarô. Paralho Cigano. Vejo os seus caminhos também pela Café Almancia. Você vai escolher o que você quer. Gostou da ideia? Tem muito mais coisa. Chama. 11-9-59-20-42-15. Eu sei que é possível te ajudar. Seja no amor. Seja em problemas financeiros. Seja em questões de paz interior. Você quer comprar uma casa e está com dificuldade. Você quer vender seu imóvel. Que é uma magia. Você está se preparando para uma prova de um conselho. Ou de uma organização como a OAB. Você quer energias boas. Eu não faço trabalhos para a pessoa passar em concurso. Ou passar em tal prova. Eu faço para ter energias favoráveis. Porque vai depender do seu estudo. Da sua dedicação. Mas o que for energia espiritual a gente tira. E vai depender também da sua vibração. Pai Francisco. Eu estou querendo me aposentar. E está difícil. Vamos fazer uma magia. Mas eu só faço magia. Depois que jogo para você. Porque eu sei que realmente o que eu vou fazer vai dar certo. Pai Francisco. Eu estou com uns planos de iniciar um negócio. Mas eu quero fundamentar a minha fé. Para não ser mais um. Abrir e fechar. Me procure. Faça uma consulta. Vamos ver o que a espiritualidade pode te ajudar. É desse jeito que eu trabalho. Caso você decida fazer algum trabalho. Ou consulta comigo. Vamos deixar uma coisa clara. Não deposite nada que não apareça o meu nome. Francisco Eduardo Borges dos Santos. Se... Ah! Não. Só eu faço consulta no meu consultório. Eu tenho a Ivaninha que é minha secretária aqui. Das informações. Mas só eu faço trabalho. Só eu faço consultas. Então... Por que eu estou falando isso? Porque podem fazer fakes. Pode fazer várias coisas aí. As pessoas sabem que eu atendo muitas pessoas. E querem levar vantagem nesse sentido. Então toma cuidado. Depósito só quando aparece o meu nome. Francisco Eduardo Borges dos Santos. Seja picos ou depósito. Eu nunca vou pedir para... Eu ou alguém da minha equipe. Nunca vai pedir para depositar em nome de um terceiro. Aqui não existe isso. Só que no YouTube eu estou há 12 anos trabalhando. 12 anos. É muito tempo. Eu tenho 37 anos de desenvolvimento espiritual e 25 anos atendendo as pessoas diariamente. Então... Essa simpatia, por exemplo, do sêmen. Você viu que formou um bonequinho aqui? Tudo tem seus porquês. Ela é poderosa. Se você fizer nessa energia da bombogira, menina da estrada, vai dar certo. Além disso, eu te ensinei a importância de você imantar um sabonete quando faz uma magia como essa. E vai para quê? Para intensificar o seu pedido durante os próximos sete dias. Ainda te ensinei aqui que quando você for entregar algo no pé da árvore e é para a bombogira, leva uma fita, amarra e mentaliza o que você quer na força da natureza. É algo forte que eu estou te ensinando. 11-959-20-42-15. Além disso, eu também tenho o telefone fixo. Vou dar um recado, porque muitas pessoas estão me pedindo e eu vou ter que dar esse recado. Olha, hoje é dia 16 de outubro de 2024. Eu sei que muitas pessoas vão ver depois, mas eu tenho que dar um recado para você. Vou fazer um ritual para as pombogiras. A pombogira Maria Padilha das fitas vermelhas. Onde eu vou colocar o nome da pessoa nas rosas, com champanhe, com as fitas. Você que está com um amor distante, quer participar desse ritual, para esse ritual não precisa pagar consulta. O valor do ritual são 125 reais para colocar o seu nome e o nome da pessoa que está distante ali. Para trazer um adoçamento, para trazer uma magia de pombogira, para a pessoa começar a voltar a se aproximar, se aproximar. Não estou dizendo que a pessoa vai voltar completo, porque eu não fiz consulta. Mas eu posso dizer que esse ritual vai ajudar muito. O valor do ritual é 125 reais. Você pode fazer o pagamento até sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024. É um ritual que eu nem estou divulgando muito, porque é muita gente que se interessa por esses rituais. É um ritual coletivo, porém vai ter o seu nome e o nome da pessoa. Pai Francisco, eu quero fazer esse ritual da pombogira Maria Padilha das fitas vermelhas. É uma falange de Dona Maria Padilha. É a falange Maria Padilha das fitas vermelhas. É uma das falanges. Existem diversas falanges de Dona Maria Padilha. Essa trabalha com as fitas vermelhas, que é o enlace, que é o trazer, que é... Pegou, 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 segurou. Então tem muita coisa que a gente vai aprendendo a fazer. É um ritual muito legal. Se você quer... Ah, Pai Francisco, eu quero fazer para eu conseguir uma pessoa. Estou muito tempo sozinho, sozinha. Pode. Chama no WhatsApp, pega informação. Faz o Pix. Eu coloco o seu nome. Vou filmar o ritual, tá? Vai começar... vai ser feito nesta sexta-feira. Então, se tocou em você esse ritual... Pai Francisco, eu quero fazer, mas eu quero fazer para aumentar a minha intuição. Não é nem para trazer ninguém. Só quero colocar o meu nome. Ah, eu quero colocar o meu nome para conseguir alguém. Tudo bem. Aí você vai direcionar o que você quer. Olha, Pombogira não trabalha só na energia do amor, tá? Trabalha muito no aumento da nossa intuição, da nossa força espiritual, de uma comunicação boa, sabe? Quando as coisas estão por acontecer, você sente, você entende. Tem todos os mistérios que você precisa conhecer. Gostou? 11-9-59-20-4215 ou 11-3255-2005. Eu sou o pai Francisco Borges e sei que posso te ajudar. Laroê Pombogira, Pombogira e Mojubá.